Pecado imitado. Olá, espero que vocês sejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 34, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga em nossas redes sociais, porque através delas você poderá conferir ali os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, siga-nos nas redes sociais. E outro pedido ainda é que você leia todo o capítulo, hoje no caso o capítulo 34, porque nós não leremos todo o capítulo, mas apenas um trecho. E depois desses pedidos, vamos para esse trecho que é do versículo 1 até o versículo 4, que diz Certa vez Dinah, filha de Lia, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquem, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Dinah, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquem foi dizer a seu pai, amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Aqui é o início da história e algo que é necessário que a gente venha esclarecer É que o versículo começa com certa vez, ou seja, do capítulo 33 para o capítulo 34, já passou um certo tempo. Perceba que no capítulo 33, a gente viu ali que passaram-se 20 anos da saída de Jacó, ali da casa do seu pai, E passados 20 anos, agora ele retorna. Portanto, ele trabalhou 7 anos ali para Labão, seu sogro, e a partir do sétimo ano, ele recebeu Lia e Raquel como esposas. E passados, então, 20 anos, o filho dele mais velho teria ali no máximo 13 anos. Portanto, essa luta que acontece aqui no capítulo 34, não é feita por adolescentes ali de 13, 12, 11, 10 anos, Mas ali por jovens com cerca de 20, 20 e poucos anos, já mais fortes, não é assim? Então, passaram, começa o texto certa vez, então passou-se certo tempo ali depois, e um bom tempo depois ali do capítulo 34. O que acontece é que a gente vê nesse texto, esse texto chama atenção algumas coisas, Coisas que nós não lemos aqui, mas que eu pretendo ressaltar, Portanto, você tem que ficar atento aí a todo o capítulo, daí o motivo pelo qual pedimos para que você lesse todos os 31 versículos aí desse capítulo. A gente percebe aqui, então, essa atitude errada, errada, do filho de amor, né, Siquem. Então, nós percebemos aí, essa atitude errada de Siquem, porém, amor era ali, o texto vai falar, Lá no versículo 2, que Siquem, filho de amor, o Eveu, governador daquela região, Então, ele tinha um certo status ali na região onde eles estavam morando. Era uma pessoa conhecida, certamente uma pessoa respeitada, Porém, Siquem não agiu de acordo com a lei deles ali, né, Existe uma lei deles ali, aonde era costume deles Que quando um filho se interessasse por uma mulher, o pai pagasse ali um dote, né, Um presente ali para quem estaria cedendo a filha. A gente percebe algo similar entre Labão e Jacó. Jacó trabalhou sete anos para ter Lia e mais sete anos para ter Raquel. Portanto, era esse costume deles, né, lembrando que Jacó vivia nessa região, Saiu dessa região para a terra de Labão e chega lá em Labão, Ele, Jacó, que faz a proposta de trabalhar ali sete anos por Lia. Portanto, esse costume que eles tinham na ocasião de um casamento. O que acontece é que Siquem, ele é movido pela emoção E vai estuprar aqui a Dinah, filha de Jacó, Mas o pai dele tenta corrigir esse erro do filho. Faz uma proposta para eles, não é verdade? Então, uma proposta de pagar esse dote, de pagar esse valor aí, né, Que era o costume ali da região. Então, ele se propõe a fazer isso, ele não age de forma ríspida. Ele abre as portas ali, então, para a família de Jacó E pede para que Jacó também abra as portas para eles, Então, para eles entrarem em um acordo. Apesar do erro, corrigirem, né, esse erro, Mas entrarem em um acordo que seria algo bom para eles, Apesar do erro, algo bom. E o que acontece é que aqui no versículo 13, Então, Gênesis 34, 13, fala que Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade A Siquem e a seu pai Amor. Portanto, essa palavra que está aqui, Que a gente acabou de ler aqui, Sobre falsidade, lá no hebraico, Se você voltar na conversa que Isaac tem com Esaú, Lá no capítulo 27, versículo 35, A respeito do comportamento de Jacó, Vai falar que, então, Gênesis 27, 35, Mas ele respondeu, Seu irmão chegou astutamente E recebeu a bênção que pertencia a você. Portanto, essa palavra, Que aqui na Bíblia que eu estou usando, Que é a Thomas Nelson, né, NVI Thomas Nelson, Aqui é onde está no versículo 35, Astutamente, E a palavra que está aqui, então, Em Gênesis 34, versículo 13, Falsidade, essas palavras, Essa palavra, né, No hebraico, É a mesma, tem, A escrita é a mesma, Portanto, é a mesma palavra, Só que aqui na minha Bíblia, Ela tem duas traduções, Porém, a palavra é a mesma, Que vai falar a respeito, Da, então, de enganar, Né, A tradução, Aqui, seria nesse sentido, De enganar, Que lembra, Exatamente, O nome de Jacó, E perceba que o texto, Vai chamar o tempo inteiro, Jacó de Jacó, E não de Israel, Apesar do Senhor, Já ter mudado, A certo tempo, O nome dele, De Jacó, Para Israel, Mas aqui, Ainda trata como Jacó, Portanto, Nós percebemos, Os filhos de Jacó, Tendo o mesmo comportamento, Do significado, Do nome de Jacó, E o que a gente percebe, É então, Que ele já tem essa intenção, De enganar, E, Quando a gente vai, Olhar para a história toda, Onde há amor, E se quem, Amor, Pai de Siquem, E se quem, Eles têm essa intenção, De corrigir esse erro, A forma como, Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, Agem, Que é matando todos os homens, É desproporcional, Mas antes de entrar, Nessa desproporcionalidade, A gente precisa saber, Que eles propõem algo, Que é legal, Que é a circuncisão, A circuncisão, É para abençoar, Nós vemos ali, Deus falando, Para Abraão, Que iria abençoar, As nações, A partir dele, Portanto, Era uma chamada, Para que esse povo, Entrasse, Para a benção de Deus, E aquilo que seria, Uma benção, Na vida dos homens, Dessa cidade, Para toda essa cidade, Aonde eles passariam ali, A pertencer então, A família ali de Israel, Fazer parte do povo, Aquilo que seria uma benção, Se torna uma maldição, E os filhos de Jacó, Portanto, Agem, Em desproporcionalidade, Com aquilo que aconteceu, Se por um lado, A irmã, Foi estuprada, Por outro lado, Eles excederam na vingança, Eles se vingaram, E o Senhor vai falar, A gente vai perceber, No estudo, Aqui na palavra do Senhor, Mais para frente, Que o Senhor vai falar, Que a vingança, Pertence, A ele, E aqui então, Os filhos de Jacó, O enganam, A partir de algo, Que seria uma benção, Para eles, Para poder, Trazer um juízo, Que só o Senhor, É que pode trazer, Portanto, A gente percebe, Essa situação, Aqui nessa história, Só que é necessário, Nós, Destacarmos, Mais, Uma última coisa, Que está aqui, No versículo 30, 31, Que diz, Então, Jacó disse, A Simeão, E a Levi, Vocês, Me puseram, Em grande apuros, Atraindo sobre mim, O ódio, Dos cananeus, E dos ferezeus, Habitantes dessa terra, Somos poucos, E se eles, Juntarem suas forças, E nos atacarem, Eu e minha família, Seremos destruídos, Versículo 31, Mas eles responderam, Está certo, Ele tratar nossa irmã, Como uma prostituta, E aqui acaba a história, Então perceba como que o autor, Acabou essa história, E o que a gente percebe aqui, É algo, Bem parecido, Com o que vai acontecer, Com Davi, Anos mais tarde, Lá no caso, Com Absalão, Onde, Davi faz uma vista grossa, Com o estupro, Da irmã de Absalão, E aqui, Jacó faz essa vista grossa, Com o estupro de Diná, Com isso, Nós não estamos endossando, A atitude dos filhos, De Jacó, Mas nós estamos cobrando, Um posicionamento, De Jacó, Que ele deveria ter, Nós tiramos, Pegando, Essa, Essa, Toda essa história, E trazendo, Então, Para os nossos dias, Em como que nós podemos, E devemos aplicar, A palavra do Senhor, É algo, Que em momento algum, Nós vimos aqui, Que foram eles, Se voltando, Para o Senhor, Jacó, Tem uma certa demora, Em tomar a atitude, Em saber, Qual decisão tomar, Mas em momento algum, Nós percebemos, Jacó, Consultando o Senhor, Portanto, Nós devemos, Buscar o Senhor, Lembrando, Que a vingança, Pertence a ele, Nós devemos, Sim, Pedir ao Senhor, Justiça, Mas a justiça, Que vem do Senhor, E que não, Venha das nossas mãos, Nós precisamos, Ser praticantes, Da palavra, Não apenas, Ouvintes, E estudiosos, E a palavra, Vai falar, Que nós devemos, Ser tardios, No falar, Cedo em ouvir, Tardio no falar, E tardio no irá, Portanto, A gente pode, Pegar várias lições, Aqui dessa história, Para aplicação, Dos nossos dias, Eu não sei, O que você tem, Passado, No meio onde você está, Que é na sua família, No meio da sua família, Que é no seu local de trabalho, Que é na sua vizinhança, Que é até mesmo, Na sua igreja, Mas entenda, Que é necessário, Buscar do Senhor, Nós precisamos, Buscar no Senhor, A solução, Para os nossos problemas, A orientação dele, Do que fazer, De quando fazer, Do que falar, E quando falar, Nós precisamos, Entender, Que a vingança, Pertence a ele, Nós fomos chamados, A ser pacificadores, Jesus vai falar, Lá no Sermão do Monte, Capítulo 5, Nas bem-aventuranças, A sétima, Das oito, Bem-aventuranças, É bem-aventurados, Os pacificadores, Portanto, Nós buscamos, A nossa paz com Deus, E a nossa paz, Com o próximo, E procuramos levar, Essa paz, Para o próximo, Com Deus, E do próximo, Com o outro próximo, Portanto, Somos pacificadores, Pense nisso, E que o Senhor te abençoe. Amém.